Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. E hoje nós vamos comentar sobre a ordem díptera. Lembrando que o objetivo dessas aulas é mostrar para vocês algumas características gerais das principais ordens de insetos com importância agrícola. A primeira que a gente vai ver é a ordem díptera. Bom, conhecido como as moscas, mosca das frutas, pernilongos, borrachudos, todos esses pertencem à ordem díptera. É uma característica fundamental dentro dessa ordem que as asas anteriores são funcionais e as asas posteriores são chamadas de balancins. Então, você tem na própria nomenclatura da ordem díptera, indicando a presença de duas asas funcionais apenas. Vocês vão ver isso na imagem de uma forma mais clara. A cabeça, em geral, é móvel, presença de olhos compostos grandes, os celos ou ausentes ou três, e a presença do aparelho bucal sugador labial. Vamos às imagens. Dá uma olhada nos os celos, aqui na cabeça, e aqui os olhos compostos. Então, são centenas de homatídeos compondo esse olho composto. Quando você vai tentar pegar lá uma mosca em cima da mesa, a dificuldade que você tem de tentar pegar é justamente a facilidade que esse inseto tem de ver o mundo. Antenas, aristada, estiliforme, plumosa, filiforme, são características desse grupo de insetos. As mais curtas são moscas e mutucas, e as mais longas de mosquitos e pernilongos. Aparelho bucal pode ser não-pungitivo ou punjitivo. O que significa isso? Onde não tem, então, a introdução do aparelho bucal no hospedeiro ou no alimento, vamos chamar assim, aí a gente chama de não-pungitivo. E punjitivo quando existe, aí sim, essa introdução do aparelho bucal. Mais características, o mesotórax geralmente é mais desenvolvido, as asas são membranosas, pernas ambulatórias, então, sem nenhuma modificação especial. O abdômen, o primeiro segmento, normalmente, ele é bastante reduzido. Presença de acúleo em forma de tubo em algumas espécies. O acúleo, então, é ali no final do abdômen das fêmeas. É uma característica para que ela consiga colocar os seus ovos. Presença de dimorfismo sexual e a reprodução sexuada. A maioria é ovípara e as árvores, normalmente, do tipo vermiforme. Então, dá uma olhada para você ver como o tórax é bastante pronunciado, o mesotórax. Asas membranosas anteriores e as asas posteriores. Anteriores, está vendo essas duas bolinhas aqui, são os halteres ou balancins. É típico das moscas. Todas as moscas têm essa conformação de asa. Todas. Vale a gente destacar que os halteres podem ser um pouco diferentes conforme a espécie. Mas você vai ver as asas mais pronunciadas anteriores e as asas posteriores, mais rudimentares, servindo para o equilíbrio no voo. Pernas ambulatórias, estão sem modificação específica. O acúleo, que eu disse para vocês, é um típico aqui, por exemplo, na mosca das frutas. Abdômen livre. Está vendo que existe aqui uma constrição entre o tórax e o abdômen. E o acúleo. Reprodução sexuada, como eu disse, a maioria, ovíparos. E as larvas do tipo vermiforme, dá uma olhada aqui, né? Aquele bicho da goiaba, provavelmente, é um díptero. Então, quando você vê lá, aquelas larvas em resto de alimentos que ficaram lá sobre o fogão, ou daquela caixa de leite vazia, ou lá naquela fruta que apoderceu, né? São moscas que colocaram seus ovos lá. Aqui, um ciclo de vida da mosca, possui o desenvolvimento holometábulo. Um ciclo completo. Passa por ovo, larvas, pulpa e adulto. Eu posso dividir a ordem díptida, que possui mais de 120 mil espécies, em duas subordens. A nematocera e a braticera. Dá uma olhada, né? O que destaca, principalmente, as duas é a antena. Então, antenas mais longas e antenas mais curtas. Vamos dar uma olhada aqui. É uma família importante, a família Cullicidae. Essa família Cullicidae tem a presença de alguns insetos. Aí, eu destaco o Aedes aegypti, que é bem comum aqui da nossa região, né? Ele é um inseto transmissor do patógeno causador da dengue. Outra família, a família Cullicidae e a família Ceratophonidae são também exemplos dessa subordem. Borrachudo de mosquito pólvora são exemplos dessa família. A família Cessidormidae, essa família é um inseto praga. Tem a mosca do sorgo, igual vocês estão vendo aqui. Ela faz a ovoposição, que a gente chama de endofítica. Então, coloca ovos dentro da estrutura da planta. E a mosca da galha das mandiocas também. Então, ela coloca o ovo e aí acaba tendo esse sintoma aqui, lá na folha da mandioca. É um exemplo, então, de um inseto praga. Família Tabanidae, mutucas. Família Musidae, a mosca do estábulo, mosca doméstica. Outra família, a família Cessidormidae, ela tem aqui um destaque importante. Moscas parasitóides, controle biológico. Então, moscas, pessoal, não é só praga. Então, existem moscas que são parasitóides. O que é um parasitóide? Não sei se você lembra, mas são insetos que vão utilizar para sua sobrevivência o outro inseto, o outro animal, como hospedeiro em alguma fase da sua vida. Então, se ele fizer isso, utilizar como hospedeiro um inseto praga, isso é muito bom. Vai ajudar a reduzir a população desse inseto praga. Então, nós podemos utilizar, no controle biológico, moscas para parasitar larvas, para parasitar ovos de outros insetos. E aí, insetos que sejam pragas, que se alimentam das nossas plantas. Uma família que se destaca, a mosca das frutas. Agora, esse já não é um destaque positivo, é um destaque negativo. Talvez seja uma das principais pragas da agricultura. Essa mosca das frutas, ela coloca os ovos... Nos frutos, desses ovos eclodem as árvores e acabam se alimentando do fruto. Então, são diversos frutos atacados por essa mosca. Uva, goiaba, manga e laranja. E esse inseto acaba causando um dano direto. Depois que existe a infestação, depois que existe a colonização com ovos, o fruto perde valor comercial. São aqui exemplos, né? A ceratitis captata e a anastefa. O ciclo de vida, né? Então, os ovos passam aqui, né? Sempre dentro do fruto. Um destaque aqui para o monitoramento e manejo dessa mosca das frutas. Você pode fazer a armadilha, utilizar de armadilha. Você pode utilizar a armadilha com iscas atreativas. Então, você faz uma isca atreativa. Então, melaço, suco de frutas, 25%. Coloca aqui na armadilha e aí o inseto vai vir procurar e ficar preso aqui dentro. Ou você pode utilizar uma armadilha. Por exemplo, essa armadilha aqui do tipo Jackson. Ela tem esse formato triangular. Você coloca aqui dentro um feromônio. Um feromônio sexual. Vai até aí também o inseto e ele vai ficar grudadinho aqui embaixo nessa placa adesiva. Então, isso ajuda no seu monitoramento. Você pode, inclusive, tomar a decisão de manejo em função dos resultados desse monitoramento. É o que a gente chama de índice médio. Então, médio nada mais é do que mosca por armadilha por dia. Então, o A seria o número de armadilhas do pomar e o D, o número de dias de exposição da armadilha. Então, você considera o nível de controle, esse índice médio, igual a 1. Se caso for para a exportação para alguns países, como Estados Unidos, por exemplo. Então, você, ao invés de considerar 1, você vai considerar um nível de controle menor, como 0,5%. Tudo bem? Outra família que se destaca aí na agricultura é a família agromizidae. Essa é a mosca minadora. Então, ela coloca a ova sobre a folha. É uma importante praga na cultura do tomateiro. Desse ovo eclode a larva e a larva vai fazendo galerias aqui na folha. Dependendo da intensidade de ataque, da intensidade populacional desse inseto, você pode causar um grande comprometimento de folhas. E aí, tem redução na fotossíntese e acaba reduzindo a produtividade. Outro ponto é que esse inseto também pode fazer as minas nos frutos, causando, portanto, um prejuízo direto, um dano direto no fruto. Então, o que vai levar a sério os prejuízos. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre a ordem hemíptida. Então, mais uma nova ordem de importância agrícola para que vocês possam conhecer. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, está aqui meus contatos. Entre em contato comigo, comente aqui no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso é importante para que a gente possa trazer melhores conteúdos, com cada vez mais qualidade e novas informações. Um forte abraço e vamos em frente.